Tá nessa renda, de liga querendo brigar E a sua amiga, doida querendo me dar Então não enrola, depois é você quem chora Sabe que eu te quero agora, volta mas vai não demora Sabe que tá meio tarde pra não assumir Quer me ver de parte no meio Tá na sua cara viajando agora Imaginando o que eu faço com Deus Nem adianta fugir Fala que, fala que quer, dá pra mim Fala que, fala que quer, dá pra mim Se quer tanto assim, pra que ficar metendo bronca Vive lá no Insta, manda demoges de chama Falando bem preto, me foge, só não me explana Ninguém imagina que todo dia tô na sua cama Cheio de malícia querendo me dar Leite na mente sem se lambosar De porque tá aí eu vou te dedicar Pode pular, pula e pula sem parar De maceta não, de maceta não Cheio de malícia querendo me dar De maceta não, de maceta não Deixa na mente sem se lambosar De maceta não, de maceta não De maceta não, de maceta não Pode pular, pula e pula sem parar De maceta não, de maceta não De maceta não, de maceta não Eu tô assim, pra que ficar metendo bronca? Vive lá no Insta, manda demonstre te chamar Falando bem preto, me fode, só não espana Ninguém imagina que todo dia tô na sua cama Timacetano, Timacetano Cheio de marisa querendo me dar Timacetano, Timacetano Leite na mente sem se lambossar Timacetano, Timacetano Tipo guitarrero, eu vou te desligar Timacetano, Timacetano Faz de pula, pula e pula sem parar Timacetano, Timacetano Cheio de marisa querendo me dar Timacetano, Timacetano Leite na mente sem se lambossar Timacetano, Timacetano O que tá indo eu vou te desligar Timacetano, Timacetano Faz de pula, pula e pula sem parar Timacetano, Timacetano Timacetano, Timacetano Timacetano, Timacetano Timacetano, Timacetano